Olá, você pretende ou já pensou em prestar concurso para a área fiscal? E o melhor, com uma única preparação, várias oportunidades de aprovação? Pois é com esse objetivo que nós do CERS Cursos Online estamos lançando o curso preparatório para carreiras fiscais, estaduais e municipais de auditor de tributos. O famoso cargo de fiscal do ICMS, fiscal do ISS. São 27 estados e dezenas de capitais e grandes municípios com remunerações bastante atrativas. E quer saber? Nós do CERS podemos ajudar você a conquistar essa vaga com um curso em dois módulos. O módulo 1, as disciplinas fundamentais, que caem em todos os concursos. E o módulo 2, as disciplinas recorrentes, que não vão deixar você ser pego de surpresa com nenhum edital. Não é mesmo uma única preparação para várias oportunidades?